Olá, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de pessoas acima dos 18 anos foram diagnosticadas em 2019 com alguma infecção sexualmente transmissível aqui no Brasil. As ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos que são sexualmente transmissíveis. Muitas das ISTs podem ser facilmente curadas quando detectadas nos primeiros estágios da infecção. Pois é, nesta sexta-feira, dia 28 de julho, a Prefeitura de Ouro Preto, em parceria com o Previna, que é um projeto de extensão da Escola de Farmácia da UFOP, vai realizar um mutirão de testagem. Na ocasião, o público vai ter acesso de forma gratuita ao diagnóstico de hepatite, HIV e sífilis. A Isabela Guimarães, que é secretária adjunta de saúde do município, enviou um vídeo para a gente destacando que o mutirão vai contar com a participação de profissionais qualificados e que a ação facilita o acesso da população a esse tipo de exame. Vamos conferir. A participação do Previna junto com a Universidade, através desses mutirões, contribui para o fortalecimento dos laços com a comunidade e contribui também com o bem-estar geral da nossa população. A participação do Previna nesse projeto é um convênio celebrado entre a UFOP e a Secretaria Municipal de Saúde nessas ações de mutirão de testagem para as ISTs, que favorecem a nossa população maior disponibilidade de testes aos locais com facilidade de acesso quando se fazem necessários. Então, basta somente comparecer ao dia e horário sinalizado pelas nossas publicações para ser recebidos por profissionais capacitados para a realização do teste e com menos de 20 minutos o paciente já sai dali com o teste, com o seu resultado e com os encaminhamentos devidos. A Isabela também destacou a importância do mutirão. Vamos conferir. Esses mutirões de testagens de IST têm uma relevância significativa tanto para a saúde pública quanto para a saúde individual, por diversos motivos. O primeiro e principal deles é realmente a identificação precoce desse paciente, né? O que facilita para a gente, além da identificação dessas pessoas infectadas e que provavelmente ainda não desenvolveram sintomas, é estabelecer para elas um tratamento mais seguro, eficaz, evitando assim a progressão da doença. Então, a participação do Previna junto com a universidade, né, através desses mutirões, contribui para o fortalecimento dos laços com a comunidade e contribui também com o bem-estar geral da nossa população. E fique atento! O mutirão de testagem de hepatite, HIV e sífilis será nesta sexta-feira, dia 28 de julho, das 8 da manhã até as 4 da tarde, na recepção do prédio do ISEB, que fica no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. Vale destacar que os testes são gratuitos e podem ser feitos por qualquer pessoa com 18 anos ou mais. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.